E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá top porque nós vamos invadir a última base do mapa Até agora essa é a última base do mapa, beleza? Então deixa o like de vocês aí pra compartilhar o YouTube e levar pra todo mundo esse vídeo aqui Que o YouTube tá full, cara, o YouTube não tá notificando, tá? Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos botar um correio aqui que a gente vai invadir essa base aqui E depois eu vou vir aqui pra dar uma farmadinha de cobre, beleza? Beleza? Aquelas minérios de cobre, beleza? Vamos farmar lá e vamos que vamos, tá? Na última casa do boot aqui, será que tem coisa boa? Nem lembro, cara, nem lembro o que que vinha, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá pedir pra me invadir aqui, eu tô invadindo, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês aí nessa invasão aqui, a última base Ah, moleque, mais uma que a gente vai fazer aqui de cofre aqui, tá? Tô levando essas paradas aqui, ó, todinha aqui, beleza? Pra fazer umas paradinhas lá, né? Vamos jogar pra cá, tá? Vamos jogar pra cá, vamos eliminar isso aqui, tá maneiro, show de bola Vamos botar aqui pra fazer uma ramachadinha aqui, xamaninha, moleque Vamos lá, vamos fazer uma ramachadinha aqui, porque a parada aqui, vamos fazer tudo de machadinha aqui Acabar, acabou, não acabar, não acabou Vamos botar uma entrada aqui, beleza? Galera, é o seguinte, ontem eu postei vários vídeos e eu senti que o YouTube não notificou vocês Se você não assistiu, corre aí no canal aí, dá uma moral e assistindo aí, beleza? Postei vídeo de dragão, postei vídeo de hangry, sharkwood, evolution e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Deixa eu ter aquela moto ali, a cabaninha de cachorro, né? Ah, essa parte aqui é blindada, né? Essa parte aqui é com, na verdade, a gente tem que explodir aqui, ó, tá vendo? Aqui dá pra gente até quebrar aqui, mas ali, a gente tem que explodir aquela parada ali E eu vou mostrar pra vocês como que... Vamos lá, vamos quebrar lá Tomara que... Ih, já foi pro beleléu, né? É, já entramos aqui Ah, tá, moleque Tá, beleza Vamos ver aqui, ó Ah, esse machadinha aqui quebra de qualquer maneira, tá? Vamos lá, boa Vamos quebrar aqui, ó Haha, moleque Pelo menos esses daqui a gente quebra de boa Beleza, beleza E aqui o quê? Aqui tem o quê? Olha isso, galera, olha isso Show de bola, dá pra pegar? Não dá pra pegar Será que dava pra montar isso aqui? Agora eu não lembro Não dá, montar não dá, né? Tem a mesinha aqui, beleza Show de bola Vamos tentar quebrar aqui Ah, aqui já tá tudo blindada, né? Aqui não tem jeito E a outra a gente tem que vir com C4 Se eu tivesse pra C4 aqui, ia estourar ela Mas vamos ver o que tem aqui, ó Uh, 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 moleque Olha isso, olha isso, olha isso Cara, isso aqui é top demais Isso aqui eu vou vim coletar aqui Show de bola, tá? Essas frutinhas aqui a gente vai comer aqui logo de uma vez Vamos pegar essa atadura aqui Vamos pegar logo essa atadura aqui de boa Joga pra cá, tá durazinha Vamos ver outro caixote aqui, ó Ah, meu Deus do céu Top demais, galera Top demais Show de bola Olha isso, tem essa parada aqui, ó Pra gente poder ficar boladão aqui, ó Completinho, ó Ih, show de bola Tá maneiro Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vou jogar essas paradas tudo aqui, ó Deixar a machadinha ali Joga essas paradas todinha ali, ó Joga tudo Opa, facão não Facão não Facão não Facão é meu Tá? Facão é meu Facão a gente vai Vai ter que partir com tudo pra lá, tá? Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu cheguei aqui Esqueci desse grande detalhe aqui Tá? Tem muito tempo aqui Ah, dá pra abrir aqui também? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, não Ele é aparelho Vamos ver Vamos dar mais uma volta aqui Essa aqui Cara, deve ter muita coisa boa aqui, né? Vamos lá Vamos dar o rolezinho aqui Aí aqui joga o C4 aqui Detona esse pedaço aqui Mas acho que esse pedaço aqui Só tem a... Sei lá Vamos ver aqui o carro aqui Que tem no carro aqui Vai que tem coisa boa aqui no carro E vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá Vamos partir com tudo aqui, ó Tem a moto aqui, ó Moto da caveira do candango, né? A gente tinha que trazer umas paradas de água aqui Ah, tem Tem a parada de água aqui pra gente, ó Show de bola Joga pra cá Beleza A gente já tinha a paradinha aqui Tá maneiro Vamos levar pra nossa moto lá Pelo menos a gente coloca combustível na nossa moto, né? E vambora Vamos partir pra nosso objetivo ali também Que é pra pegar um minériozinho ali Show de bola Minériozinho Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Na minha conta principal Cadê a nossa moto Cadê a nossa moto, mano? Cadê ela? Sumiu? Ih, moleque Nossa moto sumiu Ou será que eu não vim com a moto? Acho que eu não vim com a moto não, hein? Deixa eu ver aqui Ah, tá Vim com a moto sim, pô Tá doido, tuba? Tá doido? Beleza Encheu aqui Vamos jogar pra cá Beleza Botão dirigir Vambora Vambora que a cobra vai fumar agora Mas a cobra vai fumar agora Ah, moleque Vamos farmar um minériozinho ali de cobra aí Pra gente poder evoluir Agora vamos partir pro nível 4 Do nosso escofre, beleza? Vamos colocar aqui, ó E olha lá Requeabilidade Requeabilidade Sobrevivência no frio Não sabia dessa parada Rapaz Habilidade de sobrevivência no frio Beleza Beleza Então vamos voltar aqui Que eu vou pegar meu machadinho Que eu vou farmar ali, cara Vou farmar tora de carvalho Caraca, que bagulho doido, cara Que parada doida é essa, cara? Não sabia disso Não sabia Primeira vez também, né? Porque o meu já é desbloqueado Na outra conta Então é normal Vamos fazer o seguinte aqui Vamos jogar pra cá Beleza Vamos jogar pra cá E vamos lá Vamos pegar logo a nossa machadinha ali Ainda bem que a gente tem um machadinho pra pegar, né? Vambora Vambora Tá vendo, galera? Nem sempre a gente sabe tudo, hein? A gente joga há bastante tempo Mas nem sempre a gente sabe tudo Beleza? Então vambora Vambora que a cobra vai fumar aqui Esse machadinho aqui Vai ajudar demais, tá? Vai ajudar demais aí Beleza Tô indo até com essa roupa aqui Não tô nem aí Ah, tô nem aí Depois a gente faz mais Depois a gente faz mais aí Vamos que eu amo, tá? Eu reparei que quando Eu tô jogando pelo PC, tá? Emulador Eu reparei que no PC Abre mais rápido Entendeu? Abre mais rápido No celular demora mais O evento da moto ali, ó Tá vendo? O evento da moto eu não fui ainda Eu ainda vou lá sapecar todo mundo ainda, hein, galera? Pode ter certeza que eu vou lá sapecar geral Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rapidão Tá, moleque Ih, demora Estamos chegando, hein Agora estamos chegando aí Vambora Ih, já tem uma aqui logo de cara aqui, ó Vamos quebrar logo de cara aqui, ó Beleza Se vier o verdinho ali A gente já sapeca ele de boa Vamos lá Não vou entrar ali, tá? Não vou entrar Vamos pela beirada aqui Pra chamar todos os verdinhos primeiro Ah, chamei o gordão Beleza Ah, ainda pegou em mim ali, cara Que isso? Eu não acredito Beleza Show Depois eu pego esse item dele ali Vamos pelo cantinho aqui De boa Ó, tem outra tora de carvalho Pra gente poder quebrar aqui Vamos quebrando aqui tranquilamente O que dá pra gente pegar na beiradinha Sem enfrentar ele A gente vai pegando, cara Vamos pegando aqui, beleza? Só tô farmando aqui Porque eu não sabia daquela parada lá, não Que tinha que ter habilidade lá, tá? Eu já tenho, né? Na minha conta principal Aí complicou, né? Vamos ver depois O que que eu vou fazer ali, beleza? Um dia de noob Beleza Show de bola Vambora 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 aqui pela beiradinha Até a gente conseguir Ó, vê o verdinho aí, ó Não cuspiu Show Eu deixo até pro Meto até o pé pro bichinho Sapecar eles Beleza Pega aí Show Ih, ela veio outro Vem o lobo Ah, vem o lobo Vem o lobo Beleza Eu nem pego Eu deixo o meu dogzão Sapecar eles, cara Vamos lá, vamos lá Quebra aí Agora a evolução da nossa base Tá Topzera, cara Tá topzera aí Show aquele paninho ali Esqueci, né Vamos ver aqui, ó Se ele vai cuspir na gente Beleza Pega ele aí Ih, moleque Tá muito fácil, cara Tá muito fácil mesmo Já quebrou uma machadinha ali A gente não vai conseguir Farmar muito aqui Porque Ah Ainda dei mole ali, ó Beleza Vambora Vambora Eu tô prometendo A floresta nível 3, né Cara Eu não fui ainda, né Vamos pegar logo essa aqui, ó Vamos lá Sapeca tudo aqui Que tem direito aqui Já matamos vários verdinhos também, né Já matamos vários verdinhos Isso daí é muito bom Show Capotou, parceiro Capotou Que aqui a gente é Dupla dinâmica Beleza Pega aí Ah, lobão aí Show Vamos comer aqui um Uma carne seca aqui Pra ficar boladão Beleza Boladão Então, galera Ah, vamos matar logo esse Veio dois logo Beleza Show Show de bola Pega esse gordão aí Que a gente fica Analisar aqui Tranquilamente Vamos lá Show Show de bola Beleza Vamos abrir esse caixote aqui Vou abrir esse caixote aqui E vou encerrar nosso vídeo, hein Vamos ver se tem coisa boa Aqui nesse caixote aqui Valeu Opa Que eu comi a parada aí Voltou atrás, né Voltou atrás Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Veio nada de bom Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui